Olá, meus amigos do canal Questione, tudo bem? Vocês lembram do WorldCoin? Isso mesmo. Vocês lembram daquela orbe que estava escaneando o olho das pessoas que foram de forma voluntária para serem escaneadas e assim obter o seu Digital ID ou o seu ID digital, a sua identificação para o mundo? Isso mesmo. Bom, isso é o prenúncio do sistema final que eu falei para vocês. Pode ser que não seja este o WorldCoin, mas que ele seja já o protótipo que vai incorporar o grande sistema final de ID único, onde todos estão procurando isso. Quando nós ouvimos várias nações falando uma só língua de que, olha, precisamos regular as redes sociais, olha, precisamos combater a desinformação, a fake news, etc. Mas eles sempre se referem contra o cidadão comum fazendo o quê? Um jornalismo ali. Eles não falam contra as grandes organizações, eles não falam contra os conglomerados de mídia que recebem gigantescas bagatelas de dinheiro para poder fazer verdadeiras operações, por exemplo, de levar em desinformação. Essa é a verdade. Como, por exemplo, se você pesquisar a Operação Mockingbird, o que é que aconteceu? A CIA estava por trás dela. Foi ali a CIA que fez com que várias mídias dos Estados Unidos e do mundo falassem ali apenas um discurso que era o que eles defendiam na época. É a Operação Papagaio, né? Então, eles repetiam o que era mandado pela CIA. Vocês acham que isso não acontece hoje, meus amigos, né? Bom, eu quero te mostrar que agora o WorldCoin vai já fazer uma interação com algumas redes, com alguns aplicativos e a coisa está se aprofundando. O tempo chegou, meus amigos. Antes da gente se aprofundar aqui, eu peço a você que veja o recado que eu tenho aqui, que é muito importante. Nos últimos meses, eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo, inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado, devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Agora que você viu o recado, vamos para a tela que eu quero te mostrar aqui na tela. WorldCoin adiciona interações com Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify e Mercado Livre. Bom, esse é só o começo. E aí você vê aqui que é engraçado o quê? É um passaporte negro, que eles colocaram aqui como um esboço, uma animação, vamos dizer assim, com uma luz verdinha ali no meio, um neon, um chipzinho. E está escrito o quê nesse passaporte? Está ali, está escrito assim, Universal Proof of Personhood. Ou seja, é a sua prova universal de que você é uma pessoa. Você é uma pessoa, essa é a verdade. Então está ali o seu passaporte global. Gente, nós estamos diante do começo, do início, do sistema, do tempo, do fim. E quem é que está fazendo esse WorldCoin? São os mesmos fundadores ali do ChatGPT, por exemplo. O ChatGPT, eu fiz até um vídeo para o canal Geocristão, depois dá uma passada lá. Eu fiz um short para lá, onde você consegue conversar com o ChatGPT agora como se fosse uma chamada de áudio. E você vai perguntando, ele vai falando. Você fala, ó, lê para mim aí, por exemplo, como eu fiz no caso do Geocristão. Falei, lê o versículo tal da Bíblia. No capítulo tal, ele começou a ler. Então, você vê que a coisa está avançando de uma forma avassaladora. E o que está avançando também? A busca pelo controle total. Porque aquele tempo de liberdade que tínhamos na internet, na internet primitiva, vamos falar assim, acabou. Acabou. Você arrisca hoje a falar sobre determinados assuntos que, no mínimo, você vai ser banido ou chegar a ser preso. Isso é liberdade? Se você não entendeu, a liberdade já acabou. O WorldCoin, um projeto cripto cofundado por Sam Altman, disse que agora suporta integrações para o seu WorldID, o seu ID universal, com Minecraft, Reddit, Telegram, Shopify e Mercado Livre. Isso é só o começo. A empresa já oferece suporte a integrações com o Discord, Talent Protocol e também o Optus Auto. Lançado ao público há cerca de quatro meses, o protocolo foi recentemente atualizado para o WorldID 2.0. O que, segundo a empresa, torna mais fácil distinguir entre bots e humanos verificados online. Disney, opa, vocês lembram dos robôs? Ai, porque tudo é robô, não, são os disparos em massa, são os robôs, não sei o que vocês lembram. Então, várias dessas coisas que foram feitas nesses últimos anos, essas narrativas, essa gritaria, falando que são robots, são robôs, não sei o que lá, já era a preparação para o caminho para coisas que estão chegando, como, por exemplo, o ID universal. Renato, mas resume aí, meu, o que é esse ID universal, esse WorldID? Esse aqui, gente, é o que eu digo, é o prenúncio do sistema final de uma identificação digital global, em que o seu ID do Brasil vai valer em qualquer nação, por exemplo, e vai estar linkado a todas as suas redes sociais, a sua conta de banco, ao sistema de saúde, a tudo que você precisar do Estado, tudo. Vai estar ali, o seu WorldID, você é um ser humano verificado, e aí você, por exemplo, vai chegar, comprar em um lugar, você vai passar, por exemplo, o seu ID, vai chegar nesse tempo, e aí verificou ali o seu ID que está ali dentro, você pode poder chegar com interações, como ele já está fazendo, a fazer pagamento através da sua identidade ali também, com a coisa avançando cada vez mais, tá? É uma maneira muito mais fácil para desenvolvedores criarem integrações, disse o Thiago aqui, Sada, chefe de produções. Olha só, ele também, ele participa de outras várias coisas, né? Ele está falando, ó, reconstruímos a forma como funciona. As novas integrações permitirão, por exemplo, que os moderadores do Reddit concedam permissões especiais àqueles que usam o seu WorldID para que saibam que você não está enviando spam. Ou os proprietários de lojas da Shopify podem usar o WorldID para prevenção de fraudes ou promoções únicas. Interações do Reddit é feita por meio de sua API pública. E aqui ele vai para trazer mais alguns dados. Três novos tipos de WorldID. A empresa também criou três níveis de autenticação diferente. O nível de dispositivo WorldID, ou casual, envolve o download do aplicativo WorldCoin e a criação de um WorldID. Você não precisa usar o WorldCoin Orb para escanear sua íris e provar que é uma pessoa. Bastando apenas criar um perfil. O nível padrão, ou WorldID Orb, envolve a criação de um perfil e também a digitalização de sua íris por um dos orbs, uma bolinha de metal, da empresa para verificar a sua identidade. A segurança alta, ou WorldID Orb, mais, exige que você também use reconhecimento facial para proteger o aplicativo, além de suas etapas anteriores. Então, são três níveis que eles colocaram. Um, apenas baixa o aplicativo. O outro, qual que é? Você vai baixar o aplicativo, tá certo? E fazer a verificação também facial. E o terceiro, você também vai fazer o quê? Verificação facial, aplicativo e escanear a íris. É um combo aí que você vai ter que utilizar, tá certo? Se quiser ter esse ID global, né gente? Bom, o Orb, para quem não lembra, é esse aí, ó. Você está vendo aqui acima, aqui ó. Vendo aqui acima. Tem o Orb, esse daí, que ficou por muitos lugares ali disponíveis. E as pessoas se dirigiram de forma, né, como esse rapaz aqui, ó. Voluntária. Como em muitas coisas que aconteceram recente no mundo. E onde aconteceram, onde ocorrer, as pessoas irão de forma voluntária à grande massa para poder receber esse ID digital. Aqui você tem o site deles, onde fica rodando um globo aqui. E diz que 2.628.820 únicos humanos estão no WorldCoin. Já são mais de 2 milhões e 600 mil. A base está aumentando cada vez mais. O WorldCoin adiciona biometria facial. Principais plataformas de consumo na atualização de identificação digital. Então, já é algo que já está, olha, sendo noticiado no mundo inteiro, ó. O WorldCoin apresenta o WorldCoin ID 2.0. Revolucionando a verificação da identidade digital. Aí tem todo um artigo também falando sobre isso. O WorldCoin revela integrações com Minecraft, Reddit, Telegram e Shopify. E assim por diante. E assim eles vão seguindo, tá? Então, a coisa vai crescer ainda mais. Então, é o que eu estou dizendo. Este eu não posso falar, este é o sistema final e tal. Não. Mas é a preparação, a ideia, a concepção. Isso que está sendo feito hoje. Você ter ali o dado, o ID único. Há quanto tempo a gente fala sobre ID digital, gente? Vocês lembram os vídeos que eu já fiz aqui? Tantos que eu falei, olha, o ID digital. O ID digital vai chegar. A identidade digital. Porque tudo visa no final controle. Controle comportamental. Controle aí do indivíduo. Tudo que você vai comprar. O que você vai fazer e etc. E chegará ao ponto do quê? Aquele que não comprar, aquele que não tiver a marca, não vai poder comprar e nem vender. Porque a marca será parte de todo esse sistema que passa desde inteligência artificial, identidade digital e entre tantas outras coisas. A marca estará ali atrelada a tudo isso. Porque este será o sistema final unificado do governo mundial. O tempo chegou. É isso que eu tenho para te dizer. Bom, eu peço a você agora, que ficou até o final do vídeo, que assista o recado que eu tenho para você. E para você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo? Realizando o meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem? Então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo sem preocupações, assim como eu. Agora só depende de você. Viu o recado? Já clica no primeiro link na descrição. Aproveite enquanto ainda dá tempo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.